A equipa entra quase a perder, sofre aos 9 minutos, tem uma boa reação, cria algumas situações para empatar, mas perto do intervalo acaba por levar o segundo golo. Os timings dos golos acabaram por ser prejudiciais para a sua equipa? Sim, nunca é bom sofrer. O timing é sempre mau quando sofremos, mas de facto foram duas situações que infelizmente acabaram por acontecer numa primeira parte, que embora não tivesse muita qualidade, mas penso que foi muito competitiva. As duas equipas conseguiram anular no início da construção de cada uma, o que dificultou a fluidez do jogo, mas no entanto penso que depois que na segunda parte conseguimos se calhar um bocadinho por questões estratégicas do Porto, em não pressionar tão alto, principalmente sobre o nosso corredor direito, na primeira parte tivemos muitas dificuldades e até era por aí que nós queríamos explorar a nossa saída e acabou por não acontecer, por não conseguirmos fazer, mas na segunda parte conseguimos ir de outra forma, ajustámos ou tentámos alterar um pouco no intervalo, conseguimos sair com outra fluidez, mas não chegou para marcarmos, tivemos algumas aproximações, algumas situações de golo na segunda parte, penso que, não vou dizer que dominámos a segunda parte, mas penso que a controlámos bastante, tínhamos que arriscar e começámos a arriscar, projetámos mais o pessoal, ante o cabelo direito, o nosso lateral, fomos chegando mais vezes à área, conseguimos controlar mais vezes as situações de ataque rápido, de contra-ataque do Porto, o ataque posicional do Porto também não nos criou grandes problemas, mas depois também, nós acreditávamos, aliás falámos isso no balneário, mesmo que fosse tarde, se chegasse o golo, poderíamos reentrar no jogo e no resultado, mas depois da expulsão tornou-se muito difícil, mesmo depois da expulsão, penso que ainda conseguimos meter a gente na área, tivemos ali uma aproximação ou outra, e também uma possibilidade de finalizar, mas numa situação em que cometemos um erro, no terceiro golo, e sofremos um golo numa situação de um ataque muito repito do Porto, onde eles são muito fortes e muito competentes, depois se o jogo acabou, ainda tiveram uma oportunidade da bola no posto, mas isto depois da expulsão, e que começamos também a ficar um pouco cansados, agora, Porto foi um justo vencedor, marcou três golos, no entanto parece-me um resultado extremamente pesado para aquilo que fizemos no jogo, para aquilo que foi o jogo, mas deixe-me também dizer que estou muito satisfeitos com os jogadores, com o jogo que fizemos, aquilo que planeámos acabou por não correr bem, mas os jogadores também tiveram a capacidade, depois quando tentámos ajustar ou ir por outros caminhos, eles conseguiram fazer, e fizemos um bom jogo, pronto, uma excelente equipa. Perde o Gustavo Sali numa fase em que ele estava a jogar bem, mas também procurou reforçar mais do ponto de vista ofensivo a sua equipa? Também, com jogos destes, com equipas tão intensas e tão parcionantes como o Porto, não podemos de forma nenhuma esperar que chegue a fadiga em determinados jogadores, em jogadores-chaves, e foi o que aconteceu. O Gustavo Sali começou a ficar um pouco cansado, tem aquele pequeno toque em que o deixou condicionado, e nem pensando, eu às vezes tive que tirar, porque os nossos níveis de pressão e de intensidade tinham que estar no máximo, porque senão não tínhamos qualquer chance de disputar o jogo, e lá a opção foi para meter gente mais na frente, em situações de cruzamento, termos mais gente na área, como foi o caso do Pablo. Obrigado.